Você sabe onde o sol ilumina primeiro o Brasil? É lá, o extremo leste do país, nas Ilhas Martim Vaz, onde a Marinha mantém nossa bandeira hasteada e colocou um marco geodésico, registrando com precisão o ponto mais oriental do nosso território. As Ilhas Martim Vaz estão a uma distância de 646 milhas, 1.200 quilômetros do litoral do Espírito Santo. A profundidade no entorno das ilhas é de 4 mil metros. A localização da ilha é um privilégio geográfico que amplia naturalmente a nossa zona econômica exclusiva. Essa área marítima aumentada é maior que o estado do Maranhão. Um círculo com raio de 200 milhas, onde o Brasil tem exclusividade no aproveitamento dos recursos do mar. Além disso, essa região é também o paraíso de muitas espécies, como aves e caranguejos, inclusive as baleias. Todos os anos, cumprindo seu ciclo, depois de se alimentarem na Antártica, buscam as águas quentes brasileiras para sua reprodução. Em março de 2022, a Marinha realizou a centésima décima expedição naquela região. Foi uma missão inédita. Pela primeira vez, uma oficial da Marinha comandou um acampamento científico em Martim Vaz. A logística é complexa. Envolveu navio, helicóptero e fuzileiros navais. Pela primeira vez, pesquisadores puderam pernoitar naquela ilha. Fato importante para a ciência e que reafirma também a nossa presença soberana na Amazônia. Amazônia Azul, Ilhas Martim Vaz. O extremo leste do país é Brasil. É de todos os brasileiros. Projeto Audiovisual de Mentalidade Marítima. Patrocínio Vale. Patrocínio Vale. Patrocínio Vale. Legenda Adriana Zanotto